Eu lavei minha filhada, olha como ela podia estar no apocalipse zumbi. Uó, bora ver, né? Eu quero ver. Isso, a voz é de nifeta. Tô salgada. Vem cá, pra me experimentar. Mas é aqui mesmo, nesse momento? Ai, eu tenho até medo. Tô levando meu pé aí, pra eu dar um chupão na sua boca, deixa experimentar. Não, quero pé não. Vou chupar outra coisa. QUÊ? Vou chupar outra coisa, quero chupar seu pé. Achei um peixe aqui no mar, você quer chupar? Sim, se chama sua buceta? MEU DEUS! Que rude, ô... Ué, é o nome do peixe. Não, é Pepeca. Ah, o nome do peixe é Pepeca? É Pepeca. Então cadê? Me mostra a Pepeca, deixa eu chupar a Pepeca. Meu Deus! Vamos lá comigo, me mostra. Vai, vai na frente. Eu não sei onde tá, você tem que me mostrar. Eu realmente devo ter visto mais Pepecas que você na vida. Será? Eu acho que sim. E eu acho que eu sei chupar elas melhor também. MEU DEUS! Eu só podia, Bi! Cadê? Mostra a sua aí pra mim achar. Tá lá no mar, tá lá no fundo a minha. Ah... É foda. Não sei nadar direito. Viu? Você não sabe fazer nada direito. Meu Deus! Só facar, facar, você sabe. Talvez um pouco ruim de mira... Gente! Você tá ou não? A Nara tá aqui também, a Rui vai tá aqui também. Meu Deus! Por que tá todo mundo vindo? Ai... Gente, a Pudim, minha filhada! Meu Deus, gente, minha filhada! Que orgulho! Ai, com uma vozinha doce no meu ouvido, eu falava era coisa pior. Tchau, tchau!